Para, olha, olha A gente faz a gravação Estamos gravando o jogo agora Para prestar atenção Você vai estar vendo no canal Gavião Fantástico No Youtube Por exemplo, estou gravando agora o jogo Se quiser fazer um comentário rápido O que você está achando dessa partida Do Perense com o Guimarães Eu acho que o jogo é equilibrado Mas o Guimarães não está tendo sorte? É, eles estão jogando bem Mas a bola não está entrando É, aquela famosa máxima Quem não faz acaba levando O Perense está ganhando por 1x0 Olha aí, o Celso na direita Tales A gente tem que saber Para informar para o pessoal E também o que facilita O nome da camisa Olha esse aí Olha a jogada Mas fala para os seus amigos Se inscreverem no canal E curtir E dar um like nos vídeos E também clicar no sininho Para receber todos os vídeos automaticamente Se inscreverem no canal Canal Gavião Fantástico Fala para a galera Às vezes eu vejo esse canal aí Não, legal Eu fico vendo o jogo daqui Não, legal Você vai jogar hoje ou vai assistir só? Eu jogo hoje Você vai jogar qual time? Marítimo? Eu sou do Marítimo Ah, você vai jogar Outro esporte Ih, vai ser Continuar Vocês tem o Túlio Maravilha Que é o Vinícius, né? Não, não, não Só porque o apelido do Vinícius é Túlio E o gol GOOOOOOOL Duque, Vitória e Guimarães Celso Deixaram ele sozinho Cara a cara com o Gael O Gael não conseguiu pegar É dele, Celso Tá bola correndo Isso, vai Jô Celso empatou o jogo O Zagallo tá comemorando Tá aí Zagallo comemorando Zagallo é o que... Zagallo Tamo junto, Zagallo Fecha o sinal de positivo, viu? Zagallo tá do lado do goleiro do Guimarães É o patrônio do Guimarães, Zagallo É muito sério Isso E gol GOOOOOOOL É do Vitória de Guimarães Vitor Vitor Também é Vitor Dois maruguinhos Guimarães Um pro Perencio Ô, Lúcio Como é que você tá, tudo bem? Ele te deu o dinheiro Ah, o Lúcio Felipe? Sim Sim E ir pra hoje, Lúcio Não, hoje não, hoje não É correr na bola Não é pra frente, Lúcio Não, é de... Matamata Lúcio Mas se algum dos pares tiver interesse Não, beleza, beleza, Lúcio Tranquilo Tio, sabe quando que começa o Matamata? Outubro Outubro Em outubro que vai começar Obrigado, Lúcio Mata-mata passa todo mundo ou passa desde uma colocação? Oi? Mata-mata passa todo mundo ou passa desde uma colocação? Não, mata-mata é todo mundo contra todo mundo É? Vai, cara Vai, cara Marca Marca Quem deu a competição ganhou o que? Troféu e medalha? É só em dezembro É só em dezembro O campeão vai ter um troféu Exatamente Troféu vai ficar onde? Vai ficar um tijuca? Não, quem for campeão Olha o perigo Mas, é... O seu professor Que é o responsável pelo marítimo Passaram pra ele todas as informações Você sendo campeão vai ter uma medalha Vai ganhar um... Um pre... Uma... Um diploma que você foi campeão Entendeu? Aí... Qualquer coisa Tá vendo os rapazes ali de camisa branca ali? Aquele... Os três estão de camisa branca Qualquer coisa você pode rolar com eles Tá bom? Porque aí... Qualquer dúvida eles passam pra você Tá com quantos inscritos? 10 anos Caraca Tem muita coisa Muita coisa Muita coisa Em 10 anos de... Mas você... Olha o gol Você só grava a vida do Tijuca? Não, em outros lugares também Então, eu falando aqui vai aparecer no vídeo? A sua voz Vai aparecer a sua voz Mentira que eu vou mais no YouTube Tá aparecendo Não, mostra aí O que você tá falando Tá gravando aqui No YouTube? Sim Sim Não, mostra aí Por favor Tá, peraí Peraí Quando a bola sair Quando a bola sair a gente... A gente vira vocês dois, beleza? A gente não vai perder nenhum lance O jogo Calma, calma Vai, Lucas! Isso Bola saiu aí Vocês aí, ó Tá vendo? Tá vendo? Eu vou aparecer no YouTube E... Não, aí Vocês dois estão aparecendo Você vai postar esse vídeo ou ele vai postar? Não, vai estar no YouTube Vai postar? Sim Sempre deixa eu fazer um canal Os jogos do teu time Então vocês dois estão no YouTube direto com os jogos do Marítimo Tiago, bota... Manda pra fora Tiro de meta Vai na frente, goleiro Olha só, olha só Vamos prestar atenção Segundo, olha aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Fiquem tranquilos que durante a semana Todos os vídeos vão estar no YouTube, vocês vão ver no canal Só vocês se inscreverem no canal, vocês vão receber, depois de clicar no sininho, vocês vão receber que o vídeo já tá no YouTube Ah, machucou, né? Ah, machucou, né? É falta pro Vitória Guimarães Quem debate dele? Acho que ele... Ah, machucou, o jogador ali, você acha que ele merecia um cartãozinho ou... Não, não, não Eu já tomei cartãozinho Não, não, tô dizendo o garoto que fez a falta Você acha que ele merecia ou não merecia? Não, o amarelo merecia O amarelo, né? Ele deixou, ó Ele teve a intenção Quem é que vai? Ih, Gael! Salvou o Gael! Chute bom e rasteiro, o Gael pegou Viu, João, Viu, João Flavinho e Mick Jagger Perdeu pro Pedro Pereira Flavinho e Mick Jagger na marcação, o Thales ganhou do Pedro Falta Falta do Pedro no Thales Não, merece, não merece cartão Juizão, o Thales ganhou o que eles tão fazendo o cara Juizão Parou o jogo Merece cartão Acho que o jogador do Perense Amarelo! Amarelo! Pegou o pesado Tá tudo bem com ele, tá de pé Sil? Sil? Não, 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 acho que ele deu o cartão sim Ele apontou ali Não, não, não Ele fez 5, 6 fotos da Shurout Ah, sim Então hoje o Perense O Perense gastou as nautas que tinha Mais uma falta de Shurout Eles vão ter que tomar cuidado, né? Acabou o primeiro tempo Guimarães vencendo 2x1 Agradecendo a você pela participação Boa sorte no teu jogo Qualquer coisa, o teu professor tá ali, ó Tá ali com o casaco ali de CCCP Ali, ó Mas o seu professor pode te dizer tudo sobre os travelos Cadê o meu professor? Seu professor ali, Wilson Não, já vi Aqui, ó Tem um aluno aqui, ó Tem um jogador Ele quer fazer umas perguntas aí Vamos pro break Vamos tomar um café E uma Coca-Cola Voltamos depois do break